E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, pessoal. Galera, eu mudei meu microfone de posição e isso me ajudou um pouco na minha vida, porque agora eu tenho um pouquinho mais de espaço pra movimentar as mãos e tal. O meu braço esquerdo, ele ficava muito preso. E fez perceber como na vida pequenos detalhes são importantes, né, jovens? Pois é, não sei por que eu tô falando disso, eu fiquei pensativo agora. A gente vai refletindo sobre pequenos detalhes nesse vídeo, vai ser o tema do vídeo. Tipo a foto de uma rampa gigante virar papel, né? Um detalhe. Caraca, que da hora! Caralho, muito bom, muito bom. Estamos em ciclo, estamos mandando bem, velho. Olha que da hora, é tipo uma corrida em oito, cuzão. É um NASCAR, velho. É um NASCAR de uau... Ah, errei! Precisa fazer? Precisa, não! Como eu sou burrido, velho. Não, não, ah, é Patife. Não, sério, comenta, hashtag Patife burro agora. Eu mereço. Na moral, fui... Olha que da hora, velho! O bagulho mudou pra câmera cinematográfica, tio Sam. Que da hora. Mas até que eu tô indo bem ainda, não tô indo tão mal não, né? Dá pra eu ter ganhado essa corrida, dá. Olha que da hora, agora eu trocou o bagulho. Que louco, mano! Caralho, é corrida foda, tio. Nossa, eu curti muito. Sério. Ai, não, mas eu errei. Errou! Volta, carrinho, volta, carrinho, volta, carrinho. Voltei. Voltei. Ah, olha só como eu encaixei, jovens. Que dom pra ser burro, né? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade. Eu não sou burro. Mas esse não é o tema do vídeo. O tema desse vídeo é... Esqueci, parceiro. Esqueci, foda-se. Enfim, vamos com... Eu acho que esse é um tema mó reflexivo, tá ligado? Aí eu esqueço o bagulho. Idiota mesmo, né? Tá, pra você entrar um pouco mais devagar no All Ride, né? Se não quiser tomar no Briox. No Briox. Vê por fora. Ok. GG, Easy, time. Opa! Tamo em terceirão aí, ó. Me segura. Agora vamos ver se eu não faço cagada dessa vez, né? Pelo amor de Deus. Ó, esse aqui é o mais da hora, velho. Caraca, esse aqui é muito bom. Caraca, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito fucking bom. Vamos lá. Tamo indo a milhão aqui por fora agora. E eu vou tentar me jogar aqui na rampa da... Agora é por esse lado. Pra Toph sua anta. É aqui, ó. É meio devagar aqui. Porque essa rampa aqui, se você vai muito rápido na ela, você se ferra. Jovens. Eu não vou nem falar em que posição que eu tô. Pra vocês não botar zica aí. Vocês são loucos pra eu tomar NC e tal. Então vocês toda hora ficam fazendo... Ficam torcendo aí pro... Ah, porra, rosa. Falei! Pessoal, comentário que tava em primeiro. Você é você. Foi você aí que eu tô ligado. Que fez uma macumbinha aí. Mentira, eu tô ligado por você. Eu não faria isso. Meu querido Patsufinho. Opa! Acaché. Eita, cuzão. Terceirão, velho. Caralho, eu tava em primeiro, mano. Fiquei triste agora. Percote atenção só da... Oh, a pista é mó boa, mano. Caralho, a pista é muito boa. Sério, eu quero jogar mais. Eu gostei muito. É bom quando a pista é boa, né, velho? Dá mó alegriazinha no coração. Assim, eu não sinto mó realizado. Fala, caralho. A pista é boa. Porque às vezes a gente joga umas pistas bem merda, né? Vocês já viram, eu já joguei bastante pistas merda aqui. E hoje a pista foi boa, tio. Ah, mano, na moral, eu vou jogar de novo ela. Só que agora vai ter... Essa eu fui em terceiro. Eu não vou me sustentar sem tomar um NC. Então não sai daí que eu vou gravar ela de novo, beleza? Segura aí, mano. Voltamos, gente. Agora a corrida vai ter impacto, porque nós é macho pra caralho, tá ligado? É mentira. Mas é que se eu falar isso com convicção, parece verdade. Essa é a real, já. Então vamos com tudo. Porque a mesma pista é aquele circuitinho oval com o All Ride. Mas a parada é que agora os carros podem se bater. Ou seja, eu devo tomar NC. Essa é a grande verdade. Mano, pausa agora o vídeo e comenta aí em que curva você acha que eu vou rodar? Que alguém vai me rodar. Eu acho que vou me rodar no primeiro All Ride. Depois do primeiro All Ride eu já... Ah, não. Antes dele. Antes do primeiro All Ride. Ó, já era. Ah, já era. Não deu nem tempo de vocês apostarem. Ah! Que merda. Olha os carros. Olha, mano. Não dá, velho. Colocou contato e já era. Aí, ó. Eita. Temos outra corrida aqui agora. Não é mais tão gostosa. Não gostei mais da corrida, entendeu? Ah, não. Olha o brother travando a pista. Sério? Sério? É muito sério isso? Ah, não dá porque aqui tem que fazer rapidão, ó. Mano, é outra corrida. É outra corrida. É uma corrida infernal. Uma corrida que dá raiva. Tá gostoso, tá divertido. Não tá mais. Tá irritante agora. Tá odiável. Puta merda. Sério. Eu nunca tive essa ideia mesmo. Eu não lembro. No lugar de repetir fantasma, né? Vamos repetir. Vou tentar ganhar e tal. Quebrar o recorde. Ah, vamos repetir. Vamos colocar modo fúria. Cara, pra vocês terem noção, em uma reta eu consegui recuperar 14 posições. É isso? Por aí. Sei lá. Eu não sei fazer conta. Na moral. É 23 menos 6. Tá? 17. 17 posições. Em uma reta. Pra vocês terem noção do... Ah, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu fui pra terceiro ali. Mas errei, né? Então não adiantou muita coisa. Agora eu fui pra décimo segundo. Isso é bom também. Porque a gente erra mais, né? O jogo fica menos... Fácil. Porque no modo fantasma lá ficou boiada, né? Olha, agora eu encaixei como uma lenda. Como uma lenda! Eu entrei no wallride. E as curvas que você me disse... Nossa, essa... Mano, eu sou uma idosa, né, velho? Eu ia falar que eu sou um idoso, mano. E isso eu posso mudar o loot de outro jeito. Eu sei que eu sou uma... Ah, não, Brian James. É sério mesmo, amigo? Porra. Eu não entendo a moral que os caras têm, velho. Eu não entendo a moral. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo mesmo, assim. É muito difícil de entender o que um brother quer fazer quando ele para ali na pista. Eu não compreendo, senhores. Não compreendo. O cara, para na rampa. É osso. É punk. É hardcore. Mas não, mas fomos bem até a pista. Tamo bem. Tamo tranquilo. A pista é boa mesmo, anyway. O único problema é que as rampas têm que afunilar para você entrar no wallride. E ali você meio que fica à mercê de quem quiser te fuder, né? Mas, galera, geral. Tô em quinto. Não fudir ninguém. A galera tá jogando bonitinho. Vamos ver quem vai ganhar essa aqui, Leck. Mas provavelmente quem vai ganhar tá bem distante do resto da galera. Amigo. Ah, agora eu entendi, ó. Eu fui o cara que travou a rampa agora. Eu fui o otário. Patife e otário. Eu fui o otário agora. Entendi, entendi. Agora eu entendi por que vocês travam a rampa. Porque às vezes dá merda. Faz sentido. Ah, não, killer! Oh, rapazinho. Cheirador de pica, hein? Caralho. Essa foi nesse pé. Pior que eu não atrapalhei ele, mas ele me atrapalhou. Que merda. E eu acho que foi o killer, porque é o ente preto, né? Mas eu não tenho certeza também. Aí, garoto, encaixando. Cai em pézinho. Continuei. Muito bem. Estamos engatilados aqui. Oh, oh. Hum, foca. Calma, posiciona. Peguei aqui. Bora que ele tem outro, ó. É só me jogar aqui no All Ride. Beleza. Aí, rodopiou. Parou. Ah! Eu tô falando. A pista de muito boa passou pra muito irritante. Porque agora começam a aparecer os defeitos, entendeu? O fato do All Ride não ser grande o suficiente pra nós dois. Isso tipo de coisa. Agora eu vou tomar a NC. Ó, o Gustavo Góes terminou em primeiro. Parabéns. E aí, agora começa a jogar a galera ali. Ó, o Patrick em segundo. O Brian James em terceiro. Tem dois caras pra ele bater. Quem que é o alvo? É o Patrick. Será que eu tenho síndrome de perseguição? Talvez. Não é difícil que eu tenha tipo... Ah, não. Tudo é com... Nossa, tudo é comigo. Ai, chorão. Pode ser. É possível que eu tenha essa síndrome. Eu acredito que sim. Talvez eu seja uma grande frescurenta. Me responda aí. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho frescurite, assim. Ah, estão me perseguindo ou realmente me perseguem, assim. Tipo, eu não sei. Eu me sinto um alvo bem atraente. Essa é a real. Não minto pra vocês. Mas tá muito bem. Tá muito bem. Deixa eu dibrar esse brother aqui. Aqui tem que ir não tão rápido. Eu flico do nada, né, velho? Então os jogos não dá pra entender, mano. Agora esse papo eu fudio o brother de novo ali, né? E estamos a dois checkpoints do final. Este que chegou agora para nós. Na moral... Não faça ir raiva. Eu jogo fantasma. É assim que vamos melhorar pra esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, o seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo, jovens. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. E dizer que eu te espero em uma próxima. Um abraço, amigo. Até lá. E... Tchau.